Olá estudante, olá amigo internauta, o meu nome é Ieso e nesse nosso breve encontro para o Enem 2012 a gente vai estudar os conectores e o valor argumentativo, o valor semântico dos conectores dentro dos enunciados. Você deve se lembrar que conector, como o nome diz, é uma palavra ou expressão responsável pela conexão entre as orações, pela junção de uma oração a outra oração dentro do período composto, dentro do enunciado maior no qual se inserem as orações. Conector pode ser uma conjunção, uma preposição, uma locução conjuntiva. Na nossa aula, nós vamos nos ater às conjunções e às locuções conjuntivas. Mas antes, um ponto importante a ser lembrado aqui. Na prova do Enem, não vale tanto o quê. Então é difícil imaginar que nesse exame alguém te cobre, por exemplo, o reconhecimento de uma oração subordinada, adverbial, conformativa. Muito difícil que isso aconteça mesmo pelo espírito da prova do Enem. Mas é possível que você seja chamado a identificar um argumento de autoridade, que é baseado numa estrutura de oração conformativa, sim. É uma oração, é um argumento que se vale de conectivos do tipo como, segundo, conforme, que você bem sabe e você usa na sua argumentação. Ora, já que não vai se perguntar qual é o tipo de oração subordinada, adverbial, conformativa, é possível que se pergunte, sim, que tipo de relação semântica, que tipo de orientação argumentativa se usa em um modelo de, por exemplo, argumento de autoridade. E aí essa argumentação seria voltada à conformidade, à citação de um exemplo fidedigno, à citação de uma fonte confiável, na hora em que a gente estrutura o nosso texto, estrutura a nossa frase. É mais ou menos por esse caminho, então, que a gente vai abordar aqui os conectores e como eles funcionam argumentativamente na hora da construção do sentido de uma frase. Eu vou pedir que, para que a gente comece a esquentar o nosso trabalho, você observe, então, algumas frases apenas para que a gente lembre um pouco do que é o período composto, como se compõe o período composto. Veja comigo, então, na tela o primeiro exemplo. Nós temos aqui, eles exigem, nós cumprimos. Olha, este enunciado, eles exigem, ponto e vírgula, nós cumprimos, pode parecer um pouco estranho a você por conta do ponto e vírgula. Mas quem é leitor de jornal, por exemplo, e muitos de vocês são leitores de jornais, reconhece, por exemplo, nas manchetes de jornal, este tipo de construção sintática. Afinal de contas, numa manchete de jornal, é preciso condensar muita informação em pouco espaço. O ponto e vírgula tem essa capacidade, ele consegue reunir e agregar duas orações, por exemplo, em um período só. Bem, se o ponto e vírgula acaba fazendo suprimir um conectivo, isso não acontece, por exemplo, no enunciado 2, em que eu tenho, eles exigem e nós cumprimos. Em eles exigem e nós cumprimos, aparece um conector, que é o conector e, uma conjunção. Então, provavelmente, alguns de vocês estão estranhando a presença desta vírgula antes do E. A gente costuma imaginar que não existe a vírgula antes do E, mas é verdade que é possível e é até recomendável que isso aconteça. Em jornais, em manchetes de jornais, na necessidade de agregar de novo muita informação em pouco espaço, você encontra esse tipo de construção sintática com o conectivo E. E por quê? Se você observar a primeira oração, antes do E, nós temos um sujeito que é o sujeito eles, da oração eles exigem. Após o conector E, nós temos um outro sujeito, que é o sujeito nós, que nós cumprimos. Então, esta vírgula antes do E, que separa as duas orações, é uma marcadora de que nós temos um período só, com o conectivo coordenado E, reunindo dois sujeitos diferentes no mesmo enunciado. É uma marcaçãozinha que se faz e que aponta para a gente que aqui nós temos uma relação de adição, adição de sujeitos distintos. Se você observar, portanto, agora o terceiro enunciado, notará que o mesmo conector apresentará um valor semântico, um valor argumentativo diferente. Veja lá. Eles exigem e nós não entendemos nada. De novo apareceu a vírgula por aquele motivo que você já conhece. São dois sujeitos diferentes no mesmo período, separado pelo conector E. Acontece que esse conector E, neste enunciado, e todos nós sentimos isso, ele não tem apenas valor de E. Afinal, a frase diz, eles exigem e nós não entendemos nada. Quer dizer, a partir da exigência deles, era natural, era esperado que a gente entendesse alguma coisa. Porém, mas, no entanto, a gente não entende nada. O que isso significa? Significa que, neste enunciado, o E, ainda que tenha, ainda que apresente esse pequeno valor aditivo, ele tem muito mais um valor semântico, argumentativo, marcado de oposição, de adversidade. Então, eu tenho um E, que é típico da fala, que, na verdade, adiciona, é fato, afinal de contas, nós não entendemos nada, se agrega a eles exigem, mas tem um valor equivalente a más, a porém, palavras que são marcadamente indicadoras de oposição. Bem, feito esse aquecimento, vamos, então, começar a perceber, vamos tentar fazer agora a comparação de certas locuções e certas conjunções que, ainda que tenham a mesma forma, são veiculadoras de sentidos distintos. Acompanha comigo, por favor, aí na tela. Qualquer ideia se vende desde que inventaram a publicidade. Olha, mais importante do que saber que desde que inventaram a publicidade corresponde a uma oração subordinada adverbial temporal, é importante, é válido reconhecer que esta oração, desde que inventaram a publicidade, está veiculando o sentido indicador do momento a partir do qual qualquer ideia se vende. Como é que a gente percebe isso? Esse desde que pode ser trocado, e aí o seu repertório, o seu léxico vai ajudar nesse sentido, evidentemente. Esse desde que pode ser trocado, por exemplo, por depois que, assim que. Eu poderia ler, por exemplo, qualquer ideia se vende depois que inventaram a publicidade. Qualquer ideia se vende assim que inventaram a publicidade. O que daria claramente uma marcação temporal, pontual, indicadora do momento a partir do qual qualquer ideia fica fácil de ser vendida. Então, esse desde que inicial tem valor de tempo. É isso que podia ser questionado. Não a nomenclatura específica, oração subordinada adverbial temporal. Mas a ideia de que este trecho é veiculador da noção de tempo, que não é a mesma coisa do enunciado que a gente vai ver agora, por exemplo. Veja que aqui nós temos qualquer ideia se vende desde que bem exposta. Em qualquer ideia se vende desde que bem exposta, esse desde que, esta locução desde que, não traz consigo um valor específico de tempo. A relação aqui é um pouco mais sutil. Qualquer ideia vai ser vendida, sim, desde que bem exposta, se for bem exposta, caso seja bem exposta. Bem, todos nós conhecemos a dificuldade e os problemas que uma palavra como se, como o caso na vida, no mundo, nos coloca, nos imprime. Se, caso, são marcadores, são conjunções, são conectivos, indicadores de condição. Neste caso aqui, portanto, esse desde que veicula o valor de condição porque ele pode ser trocado por se, caso. Qualquer ideia se vende dada a condição de que ela seja bem exposta. Neste primeiro caso, neste primeiro exemplo, portanto, nós temos uma locução desde que, que pode apresentar um valor de tempo, um valor de condição. Então, é preciso que você fique atento, na verdade, não ao decoreba dos nomes, mas à capacidade de leitura e de interpretação dos enunciados que se colocam à sua frente. Veja, então, a outra tela com uma locução um pouquinho mais difícil. É o sem que. Sem que tenha alguma competência, não chegará a lugar algum. Sem que tenha alguma competência, não chegará a lugar algum. Novamente, aqui nós temos um valor de condição. Veja, ele não vai chegar a lugar algum se ele não tiver alguma competência. Caso ele não tenha alguma competência, ele não vai chegar a lugar algum. Portanto, a primeira oração marcada pela locução sem que veicula a condição para que ele consiga chegar em algum lugar. Você deve estar percebendo que o sem que está sendo traduzido junto de uma negativa. Se não tiver alguma competência, não chegará a lugar algum. Caso não tenha alguma competência, não chegará a lugar algum. Sem que estude, não entenderá. Sem que leia, não passará. Caso não estude, não entenderá. Se não ler, não passará. É um pouquinho diferente desta locução, desta expressão igual, idêntica, sem que, numa frase como essa. Sem que tenha alguma competência, manda em tudo. Sem que tenha alguma competência, manda em tudo. Bem, o que nós sabemos desta pessoa? Não tem competência alguma. O que nós sabemos também dessa pessoa? Manda em tudo. Ora, nesta situação, é visível uma relação de oposição. Afinal de contas, é uma pessoa sem competência e, assim mesmo, manda em tudo. Quero imaginar que uma pessoa sem competência não pudesse mandar em nada. De qualquer forma, neste enunciado, esta pessoa que não tem competência manda em tudo. Sendo assim, o fato de não ter alguma competência não é uma condição para que ele mande em tudo. A relação aqui é mais sutil, é mais difícil, porque, mesmo não tendo competência, ele manda em tudo. Como é que eu poderia imaginar um substituto para esse sem que na língua, nas frases de um modo geral? Embora não tenha alguma competência, manda em tudo. Mesmo que não tenha alguma competência, manda em tudo. Ainda que não tenha alguma competência, manda em tudo. Quer dizer, estabelece-se aqui uma relação de oposição em que mandar em tudo é mais forte do que aquela ideia anterior. A gente sabe que ele não tem competência, mas ele manda em tudo. Então você tem um sem que que veicula inicialmente na primeira frase uma noção de condição e você tem um sem que que nesta frase veicula um valor de concessão. E a concessão é uma oposição fraca. Uma oposição, inclusive, muito importante para que a gente possa usar nas nossas redações, na nossa argumentação, sem que a gente caia em contradição, como você pode ver agora, por exemplo. Veja, nós temos aqui dois enunciados que nós vamos reunir depois de um período só. O primeiro enunciado, o primeiro período é o modernismo mudou a feição da arte no Brasil. O segundo é o modernismo brasileiro foi um movimento elitista. Sem levar em conta contexto, especificações, sem querer entrar no mérito da questão, essas duas orações têm valores distintos na seguinte abordagem ao modernismo. Como ele mudou a feição da arte no Brasil, ele foi um movimento, uma ideia de valor positivo. Quando eu digo que ele foi um movimento elitista, ora, tudo que é elitizado, tudo que é elitista, tem uma certa concepção de algo muito privilegiado, algo muito restrito e, portanto, não amplo. Nesse sentido, a frase veicularia um valor negativo em relação ao modernismo. Pois bem, eu quero juntar essas duas ideias em um período só. E eu quero juntar essas duas ideias em um período só, que são veiculadoras de uma oposição, tentando reunir e tentando criar um argumento que valorize o modernismo. E assim poderia ser feito, então. Acompanhe aí. Embora tenha sido um movimento elitista, o modernismo mudou a feição da arte no Brasil. Embora tenha sido um movimento elitista, o modernismo mudou a feição da arte no Brasil. Saber usar conectores do tipo embora, apesar de, mesmo que, é sempre um recurso muito importante dentro da argumentação. Por quê? Porque ele cria uma oposição que evita contra-argumentação. Ele faz com que a gente tenha uma relação de oposição sem que a gente crie dentro do nosso texto algo que seja contraditório. Por exemplo, você tem aqui o fato de que o modernismo foi um movimento elitista. É real, ele foi um movimento elitista. Mas também é muito mais forte a ideia de que o modernismo mudou a feição da arte no Brasil. Qual que é a vantagem de saber usar o ir embora, portanto? Quando você vai discutir com alguém e sabe que a pessoa já tem um contra-argumento contra você, contra aquilo que você defende, e você sabe que você vai ouvir aquele contra-argumento em relação ao que você defende, pegue para você o contra-argumento. Alguém poderia falar assim, mas eu vou usar o que é contra a minha ideia na minha fala? Bem, se você usar os conectores do tipo embora, apesar de, mesmo que, você vai roubar a ideia do outro, vai defender a sua e não vai deixar que ele fale, então, usando esses conectores e criando uma oposição que não é uma oposição prejudicial a você. Então, eu digo assim, por exemplo, para o meu interlocutor, o Enem é um exame fundamental a você. Mas eu sei que o primeiro argumento que você vai usar é esse, é, mas o Enem teve falhas ano passado. Bom, já que eu sei que você vai usar esse argumento, então eu vou dizer não simplesmente o Enem é um exame fundamental a você. Eu vou dizer assim, embora o Enem tenha tido falhas no ano passado, ele é um exame fundamental a você. Quando você estrutura uma frase com embora o Enem tenha tido falhas no ano passado, ele é um exame fundamental a você, eu reconheço que houve falhas. Mas a minha tese, a minha ideia fundamental é que ele é um exame fundamental a você. Portanto, quando eu uso o Embora, eu neutralizo aquilo que seria o contra-argumento do outro, roubando-o para mim e não criando uma oposição que me prejudique. É o que acontece no enunciado que nós vimos aqui. Embora tenha sido um movimento elitista, o modernismo mudou a feição da arte no Brasil. Eu reconheço que foi um movimento elitista, restrito a poucos, circunscrito a poucos, mas de toda forma ele mudou a feição da arte no Brasil. Esta é uma oposição da concessão boa, uma oposição que nos ajuda bastante na construção dos argumentos chamados argumentos de ressalva. Lembre-se de que na língua existe um outro tipo de oposição muito mais popular, muito mais conhecida, muito mais perigosa inclusive, quando a gente utiliza esses conectores dessa oposição. É a oposição da família Dumas. Veja nessa tela. Aqui nós temos a família Dumas. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Todos nós já ouvimos essas expressões e sabemos que as orações em que elas aparecem destroem o argumento anterior, destroem, invalidam a ideia anterior. A oposição da família Dumas é uma oposição forte, que veicula sempre um valor argumentativo vencedor dentro de uma frase. Esta oposição é diferente daquela família com a qual nós trabalhamos agora há pouco, a família do embora. Embora, apesar de, não obstante, conquanto, mesmo que, ainda que, se bem que, por mais que. São expressões que também veiculam uma oposição, mas uma oposição que estabelece e ressalva, uma oposição fraca. O que isso quer dizer? Lembrando, então, como nós vimos no nosso exemplo sobre o modernismo. Quando eu utilizo o embora, o apesar de e os seus equivalentes, eu estabeleço uma oposição, mas a oração que aparece com esses conectores é sempre a oração de valor argumentativo mais fraco. Vamos tentar, então, sintetizar a oposição da ressalva, do embora e a oposição da diversidade numa pequena frase que trata de uma pessoa, que trata de um ser e que a gente vai tentar analisar, então, agora. Não obstante fosse um político desconhecido, era carismático. O que a gente sabe dessa pessoa? A gente sabe que era um político desconhecido e a gente sabe que era carismático. São essas duas ideias sobre essa pessoa. Era um político desconhecido e era carismático. Existe uma oposição. Afinal de contas, ele era carismático, ele chamava a atenção das pessoas, mas ele era, ele cativava as pessoas, mas ele era desconhecido. Que ideia argumentativamente vence aqui? Que ideia é a mais forte nesse caso? Ora, não obstante, tem valor de ir embora, tem valor de apesar de. Portanto, eu leio esta frase assim, apesar de ser um político desconhecido, embora fosse um político desconhecido, era carismático. Lembrando que nós dissemos agora há pouco, quem vem com embora, quem vem com apesar de, quem vem com não obstante, perde sempre argumentativamente. Portanto, nesta frase, eu estou defendendo a ideia de que o político era carismático. o que eu reconheço de antemão e já evito, já neutralizo o contra-argumento de alguém é o fato de que ele era desconhecido. Portanto, se eu tivesse um adversário que me dissesse, ah, mas esse político não é conhecido, eu já roubaria esta ideia para mim. Diria, não obstante fosse desconhecido, era carismático. E venceria argumentativamente, seria mais forte a ideia, era carismático. Vamos tentar fazer um pequeno exercício, então, que recupere de maneira mais ou menos parecida este valor mais forte de ser carismático. Veja os enunciados. Era desconhecido, mas era carismático. Era carismático, contudo, era desconhecido. Mesmo que carismático, era desconhecido. Era carismático, por mais que fosse desconhecido. Desconhecido que fosse, era carismático. Bem, a brincadeira aqui seria encontrar, na verdade, que enunciados mostram que este político era carismático. Em que enunciados, ser carismático é uma ideia mais forte. Vamos acompanhar caso a caso. Na primeira, vence ser carismático. Era desconhecido, mas era carismático. Quem vem com um mas, vence sempre. Portanto, a primeira frase diz a mesma coisa daquela inicial, da original. Na segunda, nós temos, era carismático, contudo, era desconhecido. Contudo, você sabe, é equivalente a mas, é equivalente a porém. E se é equivalente a porém e mas, na segunda frase, nós não temos o mesmo sentido. Afinal de contas, na segunda frase, está sendo colocado em relevância ser desconhecido. Na terceira, eu tenho, mesmo que carismático, era desconhecido. Mesmo que, é igual a embora. Então, eu tenho na terceira frase a seguinte ideia, embora carismático, era desconhecido. Venceu ser desconhecido. E se ser desconhecido vence, não é a mesma coisa que o original para a gente. Na quarta frase, era carismático, por mais que fosse desconhecido. Era carismático, embora fosse desconhecido. Esta aqui, diz exatamente a mesma coisa da frase original. Afinal de contas, por mais que, é equivalente a embora, não obstante. E quem vem com esses conectores, perde sempre argumentativamente. Na última, desconhecido que fosse, era carismático. Não obstante desconhecido, era carismático. Embora fosse desconhecido, reconhecido era carismático. Portanto, vence de novo ser carismático. Bem, a gente trabalhou aqui brevemente com esses conectores e com os seus valores. Dizendo e lembrando sempre que saber e reconhecer esses conectores importa para a gente basicamente em duas situações. A primeira e fundamental é na redação, porque você vai usar os conectores e vai estabelecer relações internas no seu texto, relações argumentativas. então saber qual é o valor que esses conectores veiculam é importante. A segunda é que eventualmente você vai ser chamado a reconhecer esse valor em uma determinada questão, em um tipo específico de questão, por exemplo, na prova do Enem. Já que a gente está sujeito a ter que responder a questões ligadas ao valor semântico dos conectores, vamos tentar resolver para finalizar nossa aula dois pequenos exercícios que abordam o que a gente viu aqui hoje. Identifique a alternativa cujo enunciado veicula uma ideia de condição. Então eu preciso encontrar uma relação de condição entre as orações. sem que falasse muito, influenciava muita gente. Algumas pessoas se transformam assim que conseguem algum poder. Esta é uma aula relativamente fácil, por mais que você diga o contrário. Entendemos qualquer coisa desde que queiramos. Não só enganam as pessoas, mas também as roubam. Lembre-se de que eu preciso encontrar uma ideia de condição. Condição tem os seus conectores se, caso, desde que, sem que, contanto. Vamos tentar então relembrar, observar aqui cada um dos enunciados e aí traduzi-los para que a gente encontre finalmente qual seria a ideia de condição nessas frases. Na primeira, sem que falasse muito, influenciava muita gente. Esse sem que, que pode ser de condição, neste caso, não é de condição, não é de condicionalidade. Você se lembra que a gente começou o nosso encontro com um sem que de condição, mas havia também um sem que, indicador de oposição, um sem que equivalente a embora. Veja que a oposição aqui é essa. Sem que falasse muito, influenciava muita gente. Embora não falasse muito, mesmo não falando muito, apesar de não falar muito, influenciava muita gente. O que nós temos aqui é uma oposição fraca, uma ressalva. Embora não falasse, influenciava as pessoas. Esse sem que, você sabe, no valor de embora, ele sempre tem que vir com uma negativa. Na tradução, ele aparece com uma negativa. Portanto, a primeira não é de condição. Na letra B, algumas pessoas se transformam assim que conseguem algum poder. Algumas pessoas se transformam logo que conseguem algum poder, depois que conseguem algum poder, quando conseguem algum poder. Esta não tem ideia de condição, mas sim de tempo. Esta é uma aula relativamente fácil, por mais que você diga o contrário. Ora, aqui eu tenho uma noção de oposição. Você diz que ela não é fácil, eu digo que ela é fácil, relativamente fácil. O por mais que tem o valor de ir embora, de apesar de. Então, a tradução seria assim, esta é uma aula relativamente fácil, embora você diga o contrário. O embora sempre traduz um argumento que perde. Então, é assim, eu aceito que você diga que a aula não é fácil, mas na verdade ela é. Letra D, entendemos qualquer coisa desde que queiram. Essa é a resposta. Em entendemos qualquer coisa desde que queiramos, esse desde que não veicula tempo. Eu consigo traduzir esse desde que por se. Entendemos qualquer coisa se quisermos. Entendemos qualquer coisa contanto que queiramos. Esse desde que se traduz numa noção de condição. A condição para que a gente entenda alguma coisa é justamente e simplesmente essa que a gente queira. A última não é de condição, vamos analisar. não só enganam as pessoas, mas também as roubam. Não só, mas também, guarde aí para a sua redação principalmente. Não só, mas também, é um parco relato que indica a noção de adição. Quando você usa não só, mas também, não só, como também, você está obrigatoriamente adicionando uma ideia à outra. É o chamado parco relato. Portanto, a resposta aqui seria a letra D de condição. Finalmente, então, para finalizar o nosso trabalho, vamos fazer o último exercício de hoje. Aponte a alternativa que expressa semanticamente a mesma ideia da frase. Faz muito sucesso embora não tenha talento algum. Que ideia você acha é a mais importante aqui? Porque, afinal de contas, nós observamos, existe aqui uma oposição. Que oposição? Essa pessoa não tem talento algum. Essa pessoa faz muito sucesso. Existe uma oposição nessas condições, nesses atributos da pessoa. E qual é a ideia vencedora? Em fazer muito sucesso, embora não tenha talento algum, quem vem com embora perde sempre. Portanto, eu reconheço que ele não tem talento algum. Vou traduzir essa frase. Faz muito sucesso apesar de não ter talento algum. Reconheço que ele não tem talento algum, de qualquer maneira, ele faz sucesso. A tese é essa. Faz muito sucesso. Reconheço, contra argumento, não tem talento algum. Em que alternativa eu conseguiria encontrar a mesma ideia que mostra que esta pessoa sem ter talento algum faz muito sucesso. Veja lá então. Não tem talento algum apesar de fazer muito sucesso. Não obstante faça sucesso, não tem talento algum. Por mais que tenha algum talento, não faz muito sucesso. Faz muito sucesso, mas não tem talento algum. Não tem talento algum, no entanto, faz muito sucesso. Aqui então, para resolver esse jogo e finalizar o nosso trabalho, nós precisamos lembrar da oposição forte, da família do mas, do porém, do contudo, e da oposição fraca, famosa família das concessivas do embora. Então, nota lá. Não tem talento algum apesar de fazer muito sucesso. Apesar de, é equivalente a embora. Então, a tradução seria assim. Não tem talento algum, embora faça muito sucesso. Qual é a ideia vencedora? Não ter talento algum. Porque quem vem com apesar de, é sempre o argumento mais fraco. Ora, se não ter talento algum, neste caso A, é a ideia mais forte, ela não é equivalente à original. Porque nós precisamos defender esta pessoa, apesar de que ela não tenha talento algum. B, não obstante faça sucesso, não tem talento algum. Não obstante é embora, é apesar de. Apesar de não ter sucesso, não tem talento algum. Embora faça sucesso, não tem talento algum. Portanto, venceu a ideia novamente, não ter talento algum. Se essa ideia venceu, ela não é correspondente à original. Na C, por mais que tenha algum talento, não faz muito sucesso. Bom, esta ideia, apesar de mostrar uma oposição, apesar de veicular uma oposição, ela não tem sentido algum em relação à original. porque ela diz que a pessoa não faz muito sucesso. Fora. Na D, faz muito sucesso, mas não tem talento algum. Se ela faz muito sucesso, mas não tem talento algum, a ideia mais forte, evidentemente, é que ela não tem talento algum e, portanto, não é resposta, não é igual à ideia original. A última resposta, veja, não tem talento algum, no entanto, faz muito sucesso. quando eu digo não tem talento algum, reconhecendo o fato de que ele não tem talento e agrego, no entanto, mas, eu tenho a ideia mais forte justamente esta, faz muito sucesso. Não tem talento algum, porém, faz muito sucesso. Não tem talento algum, mas, faz muito sucesso. Vence argumentativamente, faz muito sucesso. Portanto, esta seria a resposta. só para finalizar, seria alguma coisa assim, demorou, mas, aguentamos. Em demorou, mas, aguentamos, a ideia mais forte é essa, aguentamos. Um equivalente poderia ser assim, embora tenha demorado, aguentamos. Apesar de ter demorado, aguentamos. Ainda que os conectores sejam diferentes, embora e mas, as ideias são as mesmas. igrejas. Olha, eu espero que esta conversa breve, de alguns aspectos gramaticais, dos quais nós até nem gostamos, porque eles aparecem na gramática tradicional, aparecem nas orações, eu espero que esta conversa tenha te ajudado a elucidar algumas circunstâncias, algumas situações de construção de texto, de sentido, que são importantes não só para a prova, não só para uma eventual redação, mas, principalmente, para a gente poder se situar no mundo, para conversar com as pessoas, expressar corretamente as nossas ideias e, principalmente, entender bem as pessoas, muitas vezes, inclusive, para não ser ludibriados, enganados, passados para trás. Eu espero que você tenha aproveitado, que você faça uma boa prova e que a gente te encontre por aí. Até mais.